Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mostrar para vocês aqui o tamanho do caixa de butxá. Agora eu vou despencar e preparar para fazer um suco. Olha o tanto, olha que coisa mais linda. Está carregado o caixa de butxá. Tá gente, só mostrando para vocês aqui o tamanho do caixa. Beijo, fica todos com Deus.